Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a Joyce e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bom, amigas, bora testar a boca rosa? Finalmente tenho os produtinhos em mãos. Demorou pra chegar, comprei com 15 minutos de live, gente. E chegou só no dia 13. Hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, vou aplicar aqui com vocês. Confesso que a base eu já passei aqui, ó, pra ver se eu acertei no tom e eu ainda tô na dúvida, tá? Então comprei aqui dois stick-cor, né, os blushes que são multifuncional e o stick-pele que eles chamam, né, que é a base multifuncional. A cor que eu peguei foi a 06 da base e eu peguei os stick-cor, cor Poa e na cor Vix, tá? Eu achei bem legal a identidade visual, nova, caixinha aqui com a boca da própria Bianca, pelo que eu lembro que ela comentou. Comprei também o pó jujuba, tá, gente? Mas eu não vou testar aqui com vocês no canal agora. Porque eu tô em processo de devolução, tá? Aí como eu fiz quatro pedidos, eu comprei quatro produtos e eu ganhei a necessaire. Achei bem legal, bem bonitinha, tá todo sujo. É, tipo, pózinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Aí, gente, porque eu não gostei muito da forma como eles enviaram, sabe? Eles mandaram com aqueles títulos que são alguma coisa pra proteger, só que aquilo lá esfarela muito. Aí vem tudo sujo, ó. Aí a bolsinha eu achei bem bonitinha, tá? Um tamanho bem bom pra levar na bolsa, aí por dentro, né? Identidade visual cinza, por dentro rosa. Achei bem legal, gente. Eu gostei muito dessa nova identidade, porque eu particularmente adoro produto, assim, mais clean. Mas, enfim, só compartilhando um pouquinho com vocês a loucura que foi a compra, né? Na live e tudo mais, eu fiz a minha inscrição. Eu achei, né, que eu seria exclusiva, porque eu fiz a inscrição antecipadamente, mas qualquer um poderia acessar o link no dia, né? Aí foi aquela loucura, né, gente? Tom mais claro e tom da cartela mais escura já esgotando. E aí, na correria, acabei pegando o 06 mesmo. Espero que dê certo. Com relação à entrega, ficou confuso, realmente, um pouco ali a comunicação. Se ela tivesse mantido o lançamento pro dia 10, eu teria recebido depois do lançamento oficial, sabe? Essa parte da entrega, da forma como veio embalado, eu me decepcionei um pouco. Porque a Bianca, ela se diz, né, a rainha do press kit. E eu esperava que, pelo menos, pra quem fez a compra na pré-venda, viesse um pouco mais elaborado, sabe? Veio numa caixa normal, simples, que não remete nada à Boca Rosa, com uns títulos que bagunçou, sujou todos os produtos. Não foi um unboxing legal. Esse ponto, acho que eles vão melhorar, né, pelo que foi dito. Além de todas as polêmicas com relação à qualidade do produto em si, né? Mas eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá? Então, o pó, infelizmente, eu não vou testar com vocês, porque eu tô em processo de devolução, né? Porque eu achei estranho, tá? O pó, ele veio sujo ali, com aquele farelinho do Cheetos. Inclusive, na própria maquiagem, veio suja. E eu vi um pontinho ali, meio esverdeado, que tava me parecendo ser um mofo, tá? Eu não sei. Mas, como é um produto que eu vou passar no rosto, vou passar perto dos olhos, eu prefiro evitar. Eu tenho... eu fico meio... Enfim, com o pé atrás, né? Vai que, sei lá, tem algum problema. Então, eu tô em processo de devolução. Mandei e-mail, assim, que eu vi. Mandei as evidências, né? Vídeo, fotos. Eles me atenderam super rápido e estão analisando. Mas, pelo menos, o contato com eles foi bem rápido. Vamos ver agora quanto tempo, né? Eles vão levar pra que eu possa devolver o pó. Porque eu não vou usar o pó desse jeito, tá? Então, bora! Vamos começar com a resenha. Então, os testes... Tô em luz natural aqui pra vocês. Gente, inclusive, comenta aí o que vocês estão achando da imagem, tá? Já vou começar a hidratação aqui com o creme sorbet de linha Nina Secrets. E a minha pele, ela tá seca, até descamando, ó. Então, vamos ver como essa base vai se comportar na minha pele. O jeito que minha pele tá hoje não seria o melhor hidratante, tá? Porque ele fica bem sequinho. Vou usar ele porque eu sei como ele performa com outras bases. A base, ela vem nessa caixinha aqui. Eu gostei bastante da identidade visual. É a embalagem stick, né? Eu adoro produtos em stick. Então, vamos ver o que ela promete enquanto o hidratante vai absorvendo. Dermatologicamente ou oftalmologicamente testado. Isso, pra mim, ganha pontos, sabe? Não comedogênico, então não vai obstruir os poros. E, a princípio, não é pra dar nenhum tipo de acne, né? Possui ativo antioxidante e vitamina E livre de parabenos. Então, aqui o produtinho em stick. O stick pele. A identidade visual da marca eu achei coisa mais linda, gente. Eu gostei muito. Eu adoro produtos mais cleans. Gostei muito desse alto relevo aqui com a boquinha, tão vendo? Achei bem bonito, sabe? Eu gostei bastante. Com relação... Ui! É que eu já abri, né? Aí caiu aqui a tampinha, eu não encaixei muito bem. Mas ela vem com essa tampinha aqui, ó. A gente coloca de proteção. Essa cor que eu peguei, a BR06, eu achei ela... Ela tem o fundo mais rosado. Só que, gente, embora tenha 50 tons, isso é maravilhoso. Eu sempre tenho dificuldade. Quando a cartela é muito extensa, eu tenho dificuldade em escolher a cor, tá? Ainda mais naquela loucura que tava na live, né? Os tons se esgotando. Eu me atirei nessa aqui mesmo. Eu não tive problema com o stick pele, tá? Com relação à embalagem, ó. Ela tá subindo normal. Vem com 12 gramas de produto. Subindo e descendo normal, ó. Inclusive, ele nem arrastou aqui na beirada que alguns acabaram arrastando, ó. Pra mim também não ficou acumulado ali. Tive sorte nesse daqui, tá? Então, vamos começar a aplicação. Não vou fazer bolinha, sem bolinha. E a cor, gente, eu acho que ela vai ficar clara, tá? Já digo pra vocês. Nas primeiras passadas, eu não tô achando tão emoliente, tá? A minha pele, eu sinto ela agarrando um pouquinho. Não sinto ela tão deslizante. Acho que essa quantidade aqui tá ok, né? Vou assentar com a esponjinha úmida. Não vou usar os dedos. Eu só discordo com o fato de que ela disse que é multifuncional ali. Esse stick pele. Porque não é, né? Multifuncional, o que que tu entende com multifuncional? Acho que é a mesma coisa que eu. Um produto que a gente consegue usar com várias funções, né? Exemplo, o stick core. Eu acho, sim, que ele é um produto multifuncional. Porque a gente pode usar como sombra, como blush, como batom. Agora, o stick pele, não acho, tá? Ó, a cor, amigas, eu acho que até que deu bem. E não ficou tão claro. Só que realmente ela tem esse fundo bem rosado. Eu prefiro bases com fundo neutro. E, enfim, tive dificuldade em escolher a cor. Eu imaginei que eu iria errar no tom, ou não ficar o tom da forma como eu gosto. Mas eu sinto, sim, que ela fica bem rosadinha na pele, tá? Mas vamos ver se ela vai se adaptar com o passar do tempo. Com relação ao fato de assentar, né? Eu achei que ela dá uma travadinha. Não é tão fácil. Não sei se é porque aqui tá um pouco mais frio. Mas eu não achei ela tão emoliente. Passando no rosto e nem mesmo passando a esponjinha assentando. Tem que dar uma leve arrastadinha, sabe? Pode ser a temperatura. Talvez isso interfira, tá? Bom, ó. Aquela quantidade, eu achei que deu uma cobertura bem leve. Uniformizou só algum tipo de vermelhidão que tem na pele, ó. E, como eu falei pra vocês, a minha pele aqui, ela tá bem ressecada, porque tá bem frio. E ela acaba evidenciando, sim, onde tem ressecamento, tá? Ó. Então, é uma base que vai evidenciar textura da pele, tá? Eu vou passar mais um pouquinho aqui. Não me agradei muito de como ela ficou. Aqui nessa região, que tá mais ressecada, ela evidenciou bastante textura, gente. Então, pra testarmos de outra forma, esse lado aqui eu vou aplicar um hidratante por cima desse creme sorbet da minha. Vou complementar com esse hidratante da Radalabo, que tá no final, gente. Eu amo esse hidratante. Vamos ver como vai ser, ó. Até no deslizar, desliza mais. Desse lado aqui, com o hidratante mais potente. Até na espalhabilidade ficou bem melhor. De fato, se tu tem a pele um pouco mais seca, como a minha tá atualmente, precisa usar um hidratante bem potente. Só que pode interferir, né? A gente sabe no acabamento, enfim, da base. Não é uma base mate, nem semi-mate. Ela fica com um glow e um acabamento levemente aveludado, sabe? Assim, mas não um aveludado de semi-mate, tá? É um aveludado, assim, meio de hidratante. Eu passei um pouco mais a esponja e abri um pouco. Estão vendo? Linha acumulou normal, né? Porque, enfim, a gente tem linha, vai acumular. Mas, realmente, o acabamento na pele não curti. Vou testar com vocês também o Stick Core. Então, comprei na cor Vix e na cor Poa. Os produtos, eles eram pra ter vindo sempre com esse plastiquinho aqui, ó. Acredito que uma forma de segurança e tal. Só que, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês nesse exemplo aqui, ó. Em alguns, como entrou esse farelo do Cheetos, que é a proteção que veio na caixa, alguns vieram abertos, sabe? Descolado. Ó, como é esse daqui, ele veio descolado. O Stick Core é bem pequenininho, ó, gente. Não tem a boquinha em relevo, é desenhada ali. Vem com, deixa eu ver quantos gramas, 5 gramas de produto. A base vem com 12. A base custa R$ 89,90. E o Stick Core R$ 59,90. Bom, eu achei a base dentro da média de base de blogueira, tá? Embora esteja toda essa polêmica da quantidade, tudo mais, não vai render, enfim. A base em sticks, até onde eu sei, normalmente vem com essa quantidade, assim, né? Eu acho que até menos. E falando do Stick Core, que é o blush, eu particularmente gosto e prefiro menorzinhos assim, porque a gente tende a usar até o final, né? Por exemplo, o meu da Mariana Saad, que veio, acho que com 12 ou 11 gramas de produto. Tenho há dois anos e não acaba. Então, eu particularmente gosto e prefiro menorzinho assim, mas achei o preço salgadinho, R$ 59,90. Tá salgadinho. A embalagem, gente, ela não é tão resistente, robusta, como o Stick da Mariana Saad, mas também eu não achei ruim, tá? O problema tá com relação a quebrar, né? Alguns Sticks Core, principalmente, quebraram. Esse meu aqui, ó, na Corvix, eu escolhi ela porque é um tom de terracota, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tive problema, tá? Ela veio meio quebradinho ali. Eu tentei abrir um pouquinho, teve uma hora que eu não consegui voltar tudo. E aí eu tive que apertar aqui, né? E aí que deu, rachou um pouquinho mais. Então, vocês vão conseguir ver ali o rachadinho. Mas eu vi isso antes de abrir o produto, sabe? E eu não abri até o final porque eu vi isso. Então, precisa melhorar realmente esse ponto aqui. Eu achei linda essa cor aqui, esse terracota, então eu vou abrir um pouquinho só. Não vou aplicar em esponjinha, em pincel, vou aplicar direto no rosto, como eu faço. Achei bem emoliente, tá, gente? Ó, achei bem emoliente. Ó, botei pra baixo. Tá vendo ali? Rachou. Ó, com relação ao Stick Vicks, gente, suma super bem. Eu achei essa cor muito bonita, olha. Um terracota, bem diferente, né? Gostei. E eu também peguei a cor Poa, porque é Porto Alegre, né, gente? Eu tô achando o máximo o pessoal de outros estados falar Poá. Porque, pelo que eu entendi, ela fez os nomes inspirados em nomes de cidades, né? Enfim. E aí o pessoal que recebeu, que comprou todas as cores, fala Poá. Mas é Poa. Ó, o Poa, eu consegui levantar tudo, pelo menos no dia que eu testei, mas veio meio rachadinho também. É um problema mesmo essas embalagens, acho que precisa realmente melhorar, porque eu, vocês sabem, que eu gosto de girar até o final, porque eu gosto de mostrar a quantidade de produto que vem. Acho que eu não mostrei, né? Mas, ó, o Stick, ele vem essa quantidade aqui. Vou usar o Poa, porque até então não me deu problema. No dia a dia, no uso, a gente não vai abrir até o final, mas sempre quando eu compro produtos em Stick, eu sempre abro. A primeira vez que eu vou pegar o produto, eu sempre abro até o final, sabe? Pra ver a quantidade, realmente. Isso é uma mania que eu tenho. Hum, quebrou ali, ó. Viram? Sai um pedacinho. Mas eles são bem emolientes, sabe? Ele não fica completamente com sensorial sequinho, fica com sensorial cremoso de fato, sabe? Eu não sei se esse rosinha vai combinar comigo, né, gente? E eu não tenho, acho que, blush nesse tom tão rosinha assim. Vamos ver. Hum, achei bonitinho. Esse aqui senti a necessidade de passar um pouquinho mais, fazer uma camadinha, mais uma camadinha. Poderia ficar mais bonito se a base estivesse mais bonita no meu rosto, né, gente? Mas hoje, realmente, a gente vai ver questão de cor, vamos ver a durabilidade, né? Eu não achei que arrancou a base de baixo, mesmo passando direto com o Stick no rosto. E a pigmentação mediana, sabe? Pra conseguir uma chinelada, precisa passar mais produto. Porém, no dia a dia, eu acho que sim, é bom, sabe? Esse tipo de pigmentação, eu gosto bastante. Caso a gente erre a mão, não vai ficar chinelada, sabe? Bom, amigas, tô há três horas com a base. Eu não ia ficar com a base, porque ela não tá bonita. Eu não usaria ela, não ficaria muito tempo com ela. Mas eu acabei precisando parar, fazer algumas coisas. E tive que ficar três horas com ela. E ela tá horrível, gente. Infelizmente, na minha pele, ela não se deu bem. Tô mostrando bem de pertinho, tentar mostrar pra vocês esses detalhes. Que onde tem um pouco mais de ressecamento, que a minha pele tá um pouco mais ressecada, ela realmente tá com aparência como se estivesse descamando. Ela não aderiu na minha pele, aqui no queixo ela não aderiu. E realmente tá com aspecto bem feio. Claro que isso pode depender de pele pra pele. A gente sabe que cada pele performa de uma maneira diferente com o produto. Aqui eu fiz teste usando um hidratante, um creme hidratante, que normalmente eu tô acostumada a usar com outras bases. Mesmo a minha pele estando um pouco mais ressecada, como ela tá hoje. E ele se dá bem com outras bases, né? Mas com essa, infelizmente, a minha pele não rolou. E, inclusive, potencializei com um hidratante um pouco mais pesadinho. E mesmo assim, não ficou bonito, ó. O queixo foi bem difícil de aderir e escamou bastante, gente. Ficou bem feio o aspecto na minha pele. Vou seguir usando, tentando fazer um outro tipo de preparação, mas eu acho que realmente essa base não vai ser compatível com a minha pele. Vamos ver se talvez no verão, né, a pele um pouco mais oleosa, se vai ficar diferente. Vou seguir testando e trago updates pra vocês. Mas hoje, pra mim, essa base, ela tá reprovada, tá? Não ficou bonita na minha pele, não me sinto confortável em continuar usando ela. confortável na questão de aparência, né? Porque uma pena é que o sensorial ela é muito confortável. A gente nem percebe que tá com alguma coisa no rosto, sabe? Eu vou fazer aqui, ó, a transferência com vocês. Agora, depois que ela já tá bem assentada, vamos ver se ela vai transferir também. Ó. Transfere, tá? Mas a gente não sente isso quando a gente bota a mão, que ela vai transferir, entendeu? É só mesmo se a gente tiver esse contato um pouco mais abrupto, assim, na pele. Infelizmente, não tá bonito o aspecto. Então, de longe pode estar até ok, mas de perto, quando a gente chega, hum, hum, não ficou legal. É, o Stick Core eu achei bem legal, gostei bastante. Ele ficou levemente, é, com o produto ainda, mas eu não acho que ele vai durar tanto sozinho, sem selar, porque saiu um pouco da pigmentação, ó. Mas é um produto legal pro dia a dia. Eu recomendo ele, mas esperem a Boca Rosa resolver essa questão da embalagem, porque o meu tá se quebrando, né? Então, pode ter desperdício de produto e de dindim. Então, espera aí a Boca Rosa resolver, caso tu queira adquirir o Stick Core, que eu achei um produto muito bom e suma bem, é, bem legal pro dia a dia. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, amiga. Se gostou, não esquece de deixar o like, te inscrever no canal. Super beijo e até o próximo.